você vai comprar e pagar a vista a partir de hoje, manda te dizer o Senhor, teu nível vai mudar, o teu patamar vai subir, mas o Senhor manda eu te alertar, continue humilde, eu estou todo arrepiado, porque eu via você tendo condição para emprestar e para dar, eu via Deus assim, mudando o teu estátua, eu estou todo arrepiado, estou todinho arrepiado, porque atrás da tela desse celular, tem uma pessoa que vai começar a viver milagres financeiros, pois o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata, provérbios diz que o Senhor entrega a riqueza a quem ele quer, e a riqueza que vem do Senhor não acrescenta dúvidas e dores, eu via Deus mudando o teu nível, eu via Deus honrando a tua fé, me escuta com atenção, é de arrepiar o corpo todo, chegou o momento de uma algema espiritual, uma algema espiritual, cair por terra, escassez, Deus vai começar a te conduzir, para um novo rumo da tua vida, para uma nova rota da tua história, aonde haverá abundância, restauração e transformação, me escuta, você vai registrar o seu nome para oração, vai deixar o coraçãozinho aqui para fortalecer e me ajudar, e olha, eu desenvolvi uma comunidade, nós criamos uma comunidade para estar orando por você, mandando materiais exclusivos, o link está fixado no meu perfil, você vai começar a viver algo extraordinário de Deus, você vai começar a viver uma grande fase financeira, a abundância estará sobre ti, a virtude do Senhor estará sobre ti, a manifestação do Deus vivo estará sobre ti, há uma virtude do Senhor chegando para te alegrar, uma bênção, uma dupla honra do Senhor que vem chegando para fortalecer o teu espírito, Deus vai mudar a tua rota, Deus vai mostrar que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu amigo, que Ele é o teu protetor, Deus vai mostrar que Ele é aquele que não te abandona, aquele que não te deixa, aquele que não te descarta, e haverá uma grande providência, uma grande provisão do Senhor sobre a tua vida, e o nome do nosso Deus será glorificado, se prepara, pois o tempo de cantar chegou, o tempo da prosperidade chegou, eu vou orar por você e após a oração você vai ativar, aqui nos comentários dizendo, eu tomo posse em nome de Jesus, pai eu estou orando, abençoando, determinando milagres na vida dessa ovelha, pedindo que haja multiplicação, prosperidade, em nome de Jesus.